Fala galera, tudo bom com vocês? Hoje aqui no canal tem uma receita de família, uma receita muito gostosa pra você servir num dia de comemoração com a família, num dia de Páscoa, numa sexta-feira santa que sempre pede um peixe, né? Hoje você vai aprender comigo a fazer bacalhau ao forno. Fala galera, então vamos pra preparação aqui do nosso bacalhau. Você viu aí os ingredientes todos e as quantidades exatas estão na descrição do vídeo, só clicar aqui que você vai ver, tá bom? Já aproveita e se inscreve aqui no canal, ativa o sininho pra receber sempre notificação quando vier vídeo novo, ok? Então vamos começar? Primeiramente você já acende o seu forno, já deixa ele pré-aquecendo. Aqui a gente está trabalhando com duas postas de lombo de bacalhau, que a gente comprou. Vai dar mais ou menos uns 500 gramas, tá? Uma boa receita aí pra duas pessoas comerem muito bem. Se for ter mais gente em casa aí, vai aumentando a quantidade que vai dar certinho, ok? Já deixei tudo cortadinho pra facilitar a nossa receita. Então a gente vai começar na nossa refratária. Fazer um fundo de azeite nela. Você pode ser bem generoso com azeite nessa receita, tá? Uma receita portuguesa, clássica, pede bastante azeite, bastante sabor. Aí aqui a gente vai colocar os nossos cubinhos de lombo de bacalhau, que eu já deixei cortadinho. Deixei com a pele. A gente só tirou aquela barbataninha que vem em algumas postas, tá? Vem com a faca, tira. E aí a gente vai arrumando aqui os nossos cubinhos. Muito bom! Vai mais um bolinho de azeite aqui sobre os cubinhos de bacalhau. Amor, você esqueceu de falar que esse bacalhau já é de salgado. Exatamente, eu já estava esquecendo. Esse nós compramos de salgado. A gente comprou aquele congelado. Se você comprar no mercado aquele salgado, deixa na geladeira uma noite anterior, vai trocando a água a cada duas, duas horas e meia, pra dessalgar bem, tá? Esse como ele já era dessalgado, ele está totalmente sem sal. Então a gente vai salgar. A gente precisa pôr sal nessa nossa receita. A gente vai vir com um pouquinho de sal. Não vai precisar muito. Beleza, salguei um pouquinho. Venho levemente com a pimentinha do reino aqui. Só um pouquinho. E vamos começar a montar nossas camadinhas de sabor, tá? Minhas lasquinhas de alho. Vou usar metade da quantidade que eu tenho aqui. Perfeito, isso vai dar um sabor marromo maravilhoso. Eu venho agora com a nossa batata, que eu já deixei aqui laminada. A gente vai fazer a nossa camadinha de batata. Vamos esconder o nosso bacalhau, por enquanto. Depois a gente revela ele. Não deixei nada pré-cozido nessa nossa receita, tá? Do jeito que a gente faz aqui, vai cozinhar tudo ao mesmo tempo nesse azeite, no forno. Será que ficou bom, amor? Sim, pode ir colocando na lateral, assim, ó. Exatamente. A gente não vai fazer várias camadas, não. Então pode colocar toda a sua batata aqui. Feito isso... Que maravilha! A gente vem com a nossa cebola. Toda já em rodelas. E vamos lá. Toda a gente vai deixar os ingredientes, mas aí vai do gosto, tá? Se vocês não gostarem muito de cebola, coloca um pouco menos. Se adorar a cebola, coloca um pouco mais. Acho que tá bom de cebola. Tá bom? Tá bom. Não vai caber os pimentões. Nossos pimentões, a gente tá usando aqui o amarelo e o vermelho. Vai entrecalando aí a seu gosto, ó. Um amarelinho aqui. Vou colocar uma cor de diferente. Legal. Vamos temperar também nossos legumes aqui que a gente colocou. Vem o sal. Vem uma pimentinha. Vem azeite. Pode colocar bem generoso o nosso azeite aqui e na refratária. É bastante azeite mesmo, né? Azeite. Eu vou vir com o nosso tomatinho cereja. Ah, o legal do tomatinho cereja é que ele solta uma aguinha e isso vai cozinhar o nosso bacalhau. Vai dar um sabor maravilhoso. juntar com essa cebola, né? Que também solta a aguinha dela. Você acha que tá bom, amor? O tomatinho? Sim. Vai mais, vai mais um pouquinho. Vem também com as nossas azeitonas pretas. Olha que beleza de colorido que tá ficando. nosso olhinho que eu deixei aqui para o final também. Mais um pouquinho de alho. Faltou alguma coisa? Azeite. Mais azeite. Especialmente aqui por cima dos tomates que você colocou agora. Então a gente vai cobrir agora com papel alumínio. A gente vai levar esse nosso bacalhau para o forno por 40 minutos com papel alumínio. Aí a gente vai tirar esse papel alumínio e deixar ele acabar de cozinhar nesse azeite, tá bom? O Etaí, vou pôr aqui. Já já mostro para vocês como ele fica lá no forno. Olha que bonito nossa refratária aqui montadinha, preparada para aí o papel alumínio. Tinha esquecido de falar aqui do alecrim, ó. Que a gente tinha deixado separadinho. Esqueci de pôr na hora antes de falar para vocês. Tá aí agora. Prontinha. Papel alumínio, forno nela. Tá pronto o nosso bacalhau. Perfeito. Você viu aí a cena, a imagem dele. E agora só me resta servir no prato, não? Vou pegar aqui uma boa colherada lá de baixo. Eu juro que eu estou salivando mesmo. Aqui, ó, a gente, como eu te falei, a gente não precisa pré-cozer os alimentos antes. Vou tirar esse azeite. Você vai clicar aqui. Porque ele ficou bastante tempo. Então esse bacalhau ficou aí 40 minutos, uma hora mergulhado nesse azeite, soltando o sabor, pegando o sabor. Olha que maravilha de peça. Vou pegar o vinho. Você viu um prato aqui para dois, ó. Esse azeitinho. Galera, só provar agora. Vou deixar aqui ele pedindo para você, então, se inscreve no canal. Tá bom? Já falei isso. Deixa o like aqui no vídeo para a gente, para ajudar a gente. E vamos aqui provar. Então vamos provar. Cada pedacinho aqui está com o seu saborzinho. Olha a batatinha. Tá bem bonita. Muito bom. Olha o bacalhau. Olha o bacalhau. Gente, maravilhoso. E esse tomatinho aqui meio que confitado vai dar um sabor todo especial. Esse azeite está muito saboroso. Dá para você se divertir muito aqui. Legal? Muito obrigado a visita. Obrigado por ter compartilhado comigo aqui essa receita. Cuidem-se muito, tá bom? Tchau. 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 Tchau.